Música Estamos de volta! Um dos pilares do Show das Águas é o foco na educação. Conscientizar a nossa população da importância de se preservar o meio ambiente para gerações futuras é o que você vai ver neste bloco. Música As três forças armadas empregaram alguns meios para garantir a eficiência do trabalho de saúde. A Marinha, por exemplo, realizou atividades de patrulha no evento com o navio de assistência hospitalar. Neste ano nós estamos com o navio de assistência hospitalar Dr. Montenegro. Estamos também com duas embarcações da Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental que são duas embarcações de apoio ao ensino e também de realização de patrulha. E também estamos com uma viatura. Para os senhores terem uma ideia, o navio de assistência hospitalar Dr. Montenegro Ele tem uma capacidade de realizar exames de ultrassonografia, eletrocardiograma, raio-x geral, raio-x odontológico, mamografia, testes rápidos de hepatite B e C Além de exames contra HIV, sífilis Os trabalhos de saúde desenvolvidos pelas Forças Armadas são rotineiros na Amazônia. Com os navios de assistência hospitalar, a Marinha do Brasil consegue atender a maioria das comunidades na região amazônica. Sim, ao longo do ano os navios de assistência vão em vários rios da Amazônia, levando essa assistência às comunidades. Então a ideia nossa é trabalhar que pelo menos duas vezes por ano um navio passe, o que nós chamamos de polos, que são segregados os rios. O Rio Solimões é muito grande, então não dá para um navio, só um navio atender o Rio Solimões. Então o nosso projeto é sempre atender essas comunidades pelo menos duas vezes por ano. A ação das três Forças Armadas possibilitou à população ter o contato com profissionais como Dermatologista, dentista, ginecologista, oftalmologia, pediatras e técnicos em radiologia. Atendimentos para garantir o cuidado com o Amazônida e a difusão de informações de saúde. O médico vai no ponto focal da doença, do paciente. E aqui nós temos muita dificuldade de ter acesso pela população a esses especialistas. E com isso algumas pessoas se defrontam pela primeira vez com o médico que entende da enfermidade que ela vem se queixando há muito tempo, às vezes por uma vida inteira. Então a dermatologia, como você citou, é muito importante, haja vista as variações das águas dos rios, que quando trazem as enchentes, também trazem enfermidades de pele, que apenas o dermatologista trata com cuidado, com carinho especializado. Mas também nós tivemos na ginecologia uma curiosidade. Fizemos mais de 500 ultrações nas nossas consultas e alguns desconheciam essa facilidade médica, essa inovação, essa tecnologia. E isso é muito gratificante, porque não apenas nós preservamos a saúde, como conscientizamos para algumas condutas que vão durar no tempo, como higiene, como limpeza. A Força Aérea Brasileira também trabalha com a busca e resgate, além da logística de materiais. Já o Exército Brasileiro possui hospitais de guarnição, para atender a demanda do município de instalação da organização militar, e equipes em comunidades indígenas, com ações cívicos sociais. Com a aproximação dos profissionais militares do Exército Brasileiro, o número de atendimentos superou as expectativas. Uma equipe de médicos realizou procedimentos em uma unidade básica de saúde do município Iranduba. Nós estipulamos um atendimento para o profissional, 25 pacientes. E durante esses dias, até a manhã de hoje, já foram atendidos em média 500 pacientes. Tanto nas áreas médicas, são três especialistas, como na área odontológica. Uma contribuição social para ajudar os moradores de Iranduba no dia a dia da cidade. Está sendo ótimo, por causa que as crianças necessitam, principalmente na escola, que eles estão pedindo agora os exames, os check-ups, devido a... tem muitos que passam mal, né? Então a gente tem que estar toda hora, assim, verificando nossos filhos. Então está sendo ótimo, porque devido à saúde hoje em dia, né? Enquanto mais a gente achava que ia ficar bom, aí as portas estão se fechando para a saúde. Então a gente está aproveitando, né? Por esse momento, e graças a Deus pela oportunidade, né? Que Deus está dando também para nós. Então está sendo ótimo, assim, para consultar as crianças, os idosos, até mesmo nossa saúde, né? Onde muitos preocupam, muitos já se preocupam já nas últimas horas, né? Então a gente precisa do médico, né? Então agradeço, assim, ao Senhor, assim, por essa oportunidade, e que os doutores estão atendendo. No próximo bloco, o trabalho educacional para a conscientização da preservação do meio ambiente. O Grupo Emobs inovou para evoluir. Através da E-Control, nova franquia do Grupo em Controle de Pragas Urbanas, o melhor serviço da região norte, agora é o melhor do mundo. Garantido por 40 anos de experiência. MIP, o melhor sistema de controle de pragas do mundo e equipamentos com a maior segurança do mercado. Sistema online, com uso de smartphone e, principalmente, a preferência dos clientes. Não brinque com saúde. Chame a E-Control.